Se você é contra a PEC do Teto de Gastos Públicos, você é contra o Brasil. O Brasil está quebrado. E tem uma única pessoa que pode mudar essa situação. Você. Caro leitor, nas próximas linhas vou lhe explicar exatamente como. E também porque a aprovação da PEC do Teto de Gastos Públicos é uma etapa fundamental para evitarmos consequências trágicas nos próximos meses e anos. Pense no Brasil como uma família. A sua família. O endividamento dessa família está crescendo de forma significativa. Os gastos só aumentam, enquanto os ganhos diminuem. É mais ou menos como se você perdesse o emprego, mas sua conta do cartão de crédito não parasse de subir. E ainda assim você quisesse viver com um padrão de vida cada vez maior sem ter renda suficiente. Na crise, com a renda das famílias diminuindo, nada mais natural do que as pessoas adaptarem seus gastos à nova realidade. Estranho seria o oposto. Qualquer um que administre seu extrato bancário de forma consciente sabe o que precisa ser feito nessas ocasiões. Reduzir despesas. Repensar a viagem de férias. Rever a escola dos filhos. Trocar o cômodo mercado perto de casa por um atacarejo. Provavelmente você conhece alguém que teve de mudar os hábitos de consumo para se adaptar à nova realidade. Muitas vezes é preciso fazer algum esforço para atravessar a tempestade. O problema de gastar cada vez mais sem ter renda para isso é que você vai fazendo dívida e pagando juros elevadíssimos. Chega um momento em que a conta explode. Você simplesmente não fecha mais um mês no azul e sua dívida torna-se impagável para seu nível de renda. É rigorosamente essa a situação das contas nacionais. No ano passado, as contas dessa grande família fecharam no vermelho com um rumbo histórico. O quadro é de um doente em estado terminal. Se você tem um teto de gastos, o governo também precisa ter. Se nada for feito agora, a conta vai sobrar para os bolsos das gerações futuras, de nossos filhos e de nossos netos. Você é peça fundamental para resolver o quebra-cabeça da situação fiscal brasileira. Veja os gráficos. Eles falam por si só. O abandono da prudência fiscal é a marca da última década. A receita do governo em relação ao PIB está em queda desde 2007, resultado em parte de uma gestão ineficiente de recursos. Em 20 anos de análise da despesa primária, os desembolsos do país passaram de cerca de 14% do PIB em 1997 para perto de 20% em 2015. Entre 2008 e 2015, de acordo com o Ministério da Fazenda, os gastos públicos primários cresceram 51% acima da inflação. A receita evoluiu 14,5%. Ou seja, a grande família Brasil gastou como se não houvesse amanhã, mesmo com a queda da arrecadação. Veja que não se trata de uma avaliação qualitativa ou ideológica do governo, mas de simples matemática. Você está gastando muito mais, 51%, do que sua renda está aumentando, 14%. O resultado é o total desequilíbrio das contas públicas. A curva negativa, claro, provocou um estrago na dívida pública brasileira. É a conta do cartão de crédito que precisa ser paga. Ela disparou. Passou de 51,69% do PIB para 68,51% do PIB em abril de 2016. Terminamos o ano passado com uma dívida pública de 2,8 trilhões de reais, mais do que o dobro da dívida de quando o partido do governo anterior subiu ao poder, em 2003. É isso mesmo. O número está certo. Nossa dívida está em quase 3 trilhões. Mais preocupante ainda é a sua evolução recente. De 2014 para 2015, intervalo de apenas um ano, a dívida pública brasileira cresceu nada menos do que 21,7%. É preciso brecar esse descaso fiscal. Sob o risco, do contrário, de atingirmos em breve uma situação de paralisação de serviços públicos essenciais. Vai faltar dinheiro. Alguns exemplos recentes do caos no serviço público são o atraso no pagamento de salário de servidores fluminenses e o colapso na segurança pública no Rio Grande do Sul. Se nada for feito, esses problemas tendem a se repetir em nível nacional. Você tem de agir agora para evitar a derrocada econômica. Os brasileiros conhecem as consequências práticas desse descontrole com as experiências desastrosas durante os governos Sarney e Collor. Imagine o potencial estrago em um Brasil com um produto interno bruto muito maior do que ou de 30 anos atrás, e ainda com uma das mais altas taxas de juros do mundo. A dívida pública brasileira cresce a um ritmo acelerado e já se encontra em patamares bem superiores àqueles observados para países com nível de renda semelhante. Nossa dívida pública assumiu uma dinâmica explosiva e tende a subir ainda mais. Economistas apostam que o valor alcançará 80% do PIB até o fim de 2018, se forem mantidos os indicadores do atual quadro econômico, um valor muito alto para o tamanho de nossa economia. Veja bem, dívida não é necessariamente um problema. Nos Estados Unidos, a dívida pública ultrapassou 100% do PIB no início da década. Só que os juros americanos são de 0,5% ao ano, contra 14,25% no Brasil. A taxa Selic nas alturas por aqui ajuda a alimentar a bola de neve, tornando a dívida pública impagável. Isso sem contar que, por razões históricas, os Estados Unidos gozam de confiança de investidores de todo o mundo. O saldo devedor também não seria tão preocupante se a riqueza acumulada pelo país tivesse crescido na mesma proporção. Assim, teríamos mais dívida, mas para compensar maior geração de riqueza e, pelo menos, a mesma capacidade de arcar com essa dívida. Só que o PIB brasileiro está andando para trás. Enquanto a nossa dívida pública cresceu 21,7% somente no último ano, o PIB do país recuou 3,75% em termos reais. Ao passo que a nossa dívida veio crescendo de forma expressiva nos últimos anos, o nosso PIB vem de 2014, estagnação, crescimento de 0%, 2015, queda de aproximadamente 3,75%, 2016, retração da ordem de 3%. O que podemos fazer para resolver isso? Há quatro formas de solucionar essa dinâmica explosiva da dívida brasileira. 1. Parar de crescer a dívida fazendo o superávit primário relevante. 2. O PIB começar a crescer significativamente. 3. Reduzir o juro dramaticamente para amenizar o custo da dívida, gerando uma inflação brutal. 4. Renegociar a dívida com os credores. Com o PIB instável, a única brecha possível é reverter o crescimento de nossa dívida pública. Por essa razão, é essencial colocar em prática medidas que, como primeiro passo, limitem a evolução de nossas despesas. Isso porque as duas outras alternativas, a 3 e a 4, nos levariam a um cenário apocalíptico. Calote ou hiperinflação. Pagar essa dívida gerando inflação ou a necessidade de renegociar a dívida com os credores, com risco de moratória. A história brasileira recente tem experiências traumáticas nas duas situações. A hiperinflação corroeu o poder de compra dos brasileiros nos anos de 1980 até a implantação do Plano Real. Não estou falando de inflação anual quase na casa dos dois dígitos, recorrentemente estourando a meta definida pelo Banco Central. Entre 1990 e 1994, o crescimento médio do PIB foi de 1,3% ao ano, enquanto a inflação anual foi de 1.210%. Foi o caos. Desabastecimento, baixa qualidade dos gêneros alimentícios, salários que perdiam poder de compra mês a mês e até um confisco da caderneta de poupança. No período de 1986 a 1991, tivemos cinco planos econômicos. Plano Cruzado, Bresser, Verão, Color 1 e Color 2. Simplesmente não há como existir consumo nem investimento em um ambiente de tamanha desconfiança sobre a moeda e incerteza sobre o futuro da economia. A dívida faz com que o governo tenha de utilizar sua prerrogativa de imprimir mais e mais dinheiro para honrar compromissos, o que provoca a imperiflação. A consequência óbvia disso é a geração de outro problema de enorme proporção, a destruição da moeda. É um calote disfarçado. Como não lembrar do cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro real? Mesmo assim, o Brasil precisou lançar mão do calote propriamente dito para tentar barrar os problemas de desemprego e alta da inflação que afligiam o país em 1987. Na ocasião, o governo Sarney suspendeu de forma unilateral os pagamentos da dívida externa por nove meses. O resultado foi a desconfiança do mercado externo e o encerramento das linhas de crédito de curto prazo, que auxiliavam o setor produtivo nacional. A crise aumentou. A pressão externa foi tanta que o governo brasileiro recuou e foi forçado a renegociar com o Fundo Monetário Internacional no mesmo ano. Ninguém quer viver sobre esse clima de incerteza econômica. É impossível ficar parado com dias caóticos se aproximando, com aquela sensação de estar numa sala fechada e água subindo, subindo e já na altura do pescoço. Precisamos fazer algo agora. A PEC do Teto de Gastos Públicos é peça essencial para o Plano de Recuperação da Política Fiscal Brasileira. A proposta de Emenda Constitucional 241 impõe o novo regime fiscal brasileiro. A nova lei determina que, nos próximos 20 anos, a despesa primária, a que exclui os gastos com juros, seja a mesma de 2016, corrigida apenas pela inflação. Em outras palavras, a despesa não terá crescimento real por duas décadas, apenas avanços de acordo com a inflação. Vamos impor ao setor público a mesma restrição orçamentária que nós, indivíduos, temos de administrar a cada dia. Você recebe seu salário no começo do mês e planeja como gastá-lo. Não existe almoço grátis. Toda despesa é pensada. No fundo, isso é saudável. Decisões pensadas são melhores que as tomadas por impulso, ou as custas dos outros. Precisamos saber escolher dentro de nossas próprias restrições. Se você gasta mais do que ganha, vai se endividar e terá de arcar pessoalmente com essa dívida. Justo, não? Com o governo brasileiro, não funciona assim. Se ele ou ela gasta mais do que ganha, eu e você pagamos a conta, sob a forma de inflação, juros e desemprego. O teto de gastos muda o jogo, obrigando o governo a enfrentar as consequências de seus próprios atos, evitando o repasse covarde à sociedade. O projeto fixa para o exercício de 2017, por exemplo, um limite equivalente à despesa de 2016, corrigido pelo IPCA do período. A partir de então, o limite será incorporado ao processo de elaboração das leis orçamentárias. Como estará agravada na Constituição, a medida obrigará os mandatários dos cinco próximos ciclos presidenciais a manter a contenção de despesas. É uma medida de Estado, não de governo. O objetivo é corrigir uma das grandes irresponsabilidades de governos anteriores, a gestão irresponsável das contas públicas, gastando muito mais do que arrecada. Gastar sem ter dinheiro, fazendo a dívida crescer. A proposta está inserida em um plano mais amplo de ajuste fiscal, que inclui também a reforma da Previdência e a renegociação da dívida dos Estados. É uma medida urgente para evitar que o Brasil tenha de volta a hiperinflação, ou um cenário em que seja obrigado a dar o calote. A PEC é passo fundamental para que a força da economia brasileira volte a engrenar a pleno vapor. Sua aprovação vai passar uma mensagem de confiança. Uma mensagem de que o Brasil está firme no caminho de promover uma reforma fiscal para valer. Desta forma, o governo terá mais força para encaminhar outras iniciativas indispensáveis, como a reforma previdenciária. Tudo para que a inflação e os juros caiam, os investimentos retornem e o Brasil volte a gerar empregos. É uma medida que deveria ter sido tomada anos atrás, preventivamente. Como estaria a relação de despesas com o PIB se a PEC entrasse em vigor em 2006? Era um tempo em que ainda surfávamos uma boa onda, no início do segundo mandato do governo Lula. O mundo vivia um dos melhores períodos econômicos da história, de demanda irrestrita e com preços a topos históricos para as principais commodities. Isso bem antes de qualquer marolinha. Deu para perceber a diferença? Caso a emenda estivesse em vigor há 10 anos, a porcentagem da despesa em relação ao PIB seria metade da atual. Por isso, esta proposta é imprescindível para a saúde financeira do Brasil nos próximos anos. Observe que, infelizmente, estamos em busca de adotar tardiamente essa solução. A situação já é crítica, o que torna a sua aprovação indispensável. Há muitos interesses políticos em jogo. Responsabilidade fiscal pode significar, para alguns de nossos representantes, um limite a gastos desenfreados, que não raro são trampolins para políticos populistas. É preciso deixar claro que não estamos falando em cortar gastos sociais, apenas que eles não podem crescer mais do que a inflação. Se não fizermos isso agora, o risco é de completa paralisia de gastos essenciais em saúde, educação, segurança pública. Simplesmente porque não haverá mais dinheiro. Estamos falando de rombos bilionários. Ninguém quer viver com as pressões da hiperinflação ou em um país que não recebe qualquer tipo de investimento porque não foi capaz de honrar suas dívidas. A PEC chegou à Câmara Federal em junho. Depois de aprovada pelos deputados, o projeto será encaminhado para avaliação do Senado. A intenção do governo é ter a proposta ratificada até o fim do ano. Para ser aprovada, a PEC precisa dos votos de 3 quintos das duas casas legislativas. É necessário o apoio de 308 deputados federais e 49 senadores. Não podemos deixar um tema dessa importância à sorte. Precisamos exercer nosso direito de cidadão e manifestar nossa opinião. Nós sabemos da predileção de nossos políticos por comportamentos fisiológicos e corporativistas. Temos de fazer prevalecer a força da opinião pública. Mostrar a eles que não queremos a volta da hiperinflação ou ver nosso país dar o calote da dívida. Apontar de forma clara que o novo regime fiscal tem o apoio dos brasileiros. Assim como as manifestações de março não deixaram margens para dúvidas sobre a posição majoritária a favor do impeachment. Por isso, nós solicitamos que você assine esta petição online, que pede a aprovação rápida da PEC, respeitando o texto original sem qualquer mudança. Manter a essência da PEC é fundamental. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se mostrou preocupado. Meirelles afirmou que os princípios básicos da PEC do teto de gastos públicos não podem ser alterados. Se a proposta não for eficaz do ponto de vista de gestão fiscal, certamente teremos uma continuação, num grau maior ou menor do problema atual, disse. Nossa meta é coletar um milhão de assinaturas, para deixar claro aos parlamentares o forte amparo dos cidadãos ao novo regime fiscal. A população brasileira será a grande beneficiada. Se não tomarmos esta medida essencial, além do calote e da hiperinflação, os avanços sociais serão prejudicados por pura falta de dinheiro. Isso porque uma onda hiperinflacionária destrói tudo o que encontra pela frente, como um tsunami. Não vai sobrar nada para manter as políticas sociais, nem mesmo o Bolsa Família. Além de organizar as contas, o novo regime fiscal prevê um mecanismo para preservar o desempenho nas principais áreas sociais. A PEC do teto de gastos públicos não congela recursos da saúde e da educação. O que a proposta faz é alterar, ao longo de sua vigência, o critério do gasto mínimo nessas duas áreas. Atualmente, o governo é obrigado a gastar 18% da receita de impostos com a educação e 13,2% da receita corrente líquida em saúde. Pelos próximos 20 anos, essa regra ficará suspensa e será substituída pela do novo regime fiscal. Passa a valer o mesmo das outras despesas. O gasto mínimo de 2017 será o de 2016, atualizado pela inflação. Atenção! Não se impõe um teto. Nada impede que o executivo ou o legislativo determine despesas de saúde e educação acima do mínimo. Neste caso, porém, outras contas terão de ser ajustadas para acomodar tal elevação. É importante ressaltar que ficou fora do limite estipulado pela PEC os repasses da União para o Fundeb, o Fundo Constitucional para a Educação Básica, que garante aos estados e municípios um valor mínimo por aluno matriculado nas redes de ensino público. Garantir o futuro do país em um ambiente econômico saudável é o melhor remédio para que todos os brasileiros possam estudar mais e ter acesso ao atendimento de saúde de melhor qualidade. Com calote ou hiperinflação, tudo será destruído. Por isso, eu peço a vocês uma união de forças. Nosso objetivo, como dissemos, é reunir um milhão de assinaturas. Pense na Avenida Paulista lotada no protesto a favor do impeachment. Ou na Orla de Copacabana, no Rio de Janeiro. Cada protesto teve a participação de mais de um milhão de brasileiros. Agora, você tem a ideia da Força Popular desse abaixo-assinado quando ele foi entregue a Renan Calheiros, presidente do Senado, e a Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Assim como ocorreu no impeachment da presidente Dilma, mostrar sua posição é extremamente necessário. Sua assinatura digital é de fundamental importância, não só para aprovação, mas para evitar que emendas parlamentares desconfigurem a proposta. Quem é contra a PEC do Teto de Gastos Públicos está contra o Brasil. Por isso, pedimos o seu apoio. Se você é a favor da aprovação desta emenda constitucional, tudo o que pedimos é a sua assinatura. Queremos atingir o maior número de pessoas com o objetivo de levar esta petição até o Congresso. Para mostrar que há apoio popular à responsabilidade das contas públicas e deixar claro que estamos de olho, defendendo os interesses do Brasil. Não pense que será tão fácil. Apesar de tantos argumentos, há quem batalhe contra a proposta, em especial os partidários do governo anterior, os sindicalistas e o funcionalismo público. Muitos se comportam como aquele filho adolescente mimado, que mesmo com o pai desempregado, chora e quer porque quer comprar um jogo novo de videogame. Por isso, é preciso juntar forças. Não importa para qual time torce, se veste camisa verde-amarela ou vermelha, ou se prefere gato a cachorro. É um problema do país. E todos teremos de estar juntos para solucioná-lo. Assine esta petição. Aproveite e também compartilhe com seus amigos. A capilaridade das redes sociais é fundamental para que esta mensagem chegue ao maior número de brasileiros. Trata-se de uma questão nacional. E todos somos, em algum grau, responsáveis pela nação que queremos para nossos filhos e netos. Assine agora! Aette de uma questão aê-la! O que é que fica? Obrigado.